vou mostrar para vocês essa invenção isso aqui sim vai mudar a construção civil vai facilitar o seu serviço olha só já vem nessa linda bolsa bem fácil de você carregar proteger a ferramenta vou abrir aqui para vocês vou mostrar o que a gente tem aqui olha aqui nossa aí bl420 olha que linda essa máquina pessoal olha só o designer dela ela vem no 220 pessoal eu ganhei ela de presente e eu vou mostrar para vocês a gente vai fazer esse teste nela aqui testando a máquina convencional e ela para gente ver ela vem o cabo ela vem também aqui pessoal para você fazer a troca do disco ok chave parafuso ela vem esse óculos de proteção a gente vai usar ó e ela vem assim que se você quiser usar eu vou colocar a luva e a gente vai testar se ela for boa vou indicar ela aí para vocês ok e podem indicar essa máquina para vocês primeira coisa ela tem que quebrar aí a tradicional então é a nossa marca olha aqui mostra aqui ó eu separei aqui uns uns ferro velho né para gente poder fazer a mostra para vocês aqui ó tem cinco medidas você pode ver que tem esses dois aqui que é bem grosso então eu vou testar a diferença de uma máquina para outra usando essas medidas se a outra máquina aqui ó se a nossa outra aqui bl420 ela quebrar aqui eu indico para vocês e ainda dou um desconto para vocês vamos lá primeiro 4.2 e eu acho que o 4.2 não tem muita ciência que é um ferro fino né vamos lá tradicional sempre aqui ó ó óculos de proteção que já vem na nossa marca luva vamos lá tradicional corte feito vamos lá para a nossa outra vocês viram aí que já demorou um pouco né cortou e gastou muito disco já vamos lá ó 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 A outra Olha aí pessoal Ela não sofre nada É rápida A gente vai cortar isso aqui que é um pouco mais grosso Isso aqui deu suador Olha só isso aqui Vocês viram que a máquina corta Olha aí Queria só destacar para vocês o acabamento da máquina Ela não deixa rebarba Ao contrário da tradicional Que quando corta deixa muita rebarba Olha aí Essa corta e o corte fica sem rebarba Esse aqui agora é de responsa Vamos lá, tradicional Agora Aqui a outra Olha o acabamento pessoal Mostra bem Não tem nada de rebarba Pessoal Então eu mostrei para vocês Como ela é boa Ela já vem acompanhada com esse disco Ok Esse disco aqui ele corta alumínio, madeira, plástico Ok O interessante aqui é que você tem três Você pode mudar Facilitando para você cortar aí o seu ferro Em três dimensões no esquadro Ok Tem aqui E tem aqui também Então você escolhe a posição Isso facilita muito na hora do corte Lembrando pessoal que esse motor tem uma nova tecnologia Que não vai escova Ok Então não vai ter aquele problema As vezes com as escovas Então ele não usa escova Esse disco pessoal Já acompanha a máquina Que é o mesmo sistema aí Que é um disco que vai durar muito Ok É um disco que dura bastante E essa versão é uma versão que vem no 220 Ok pessoal Então se você quiser adquirir ela Eu vou deixar o link Você entra nesse link O importante é você entender que precisa se cadastrar no link Se cadastrando no link Vou dar para vocês aí Trezentos reais de desconto Então se cadastra no link E eu vou dar aí para vocês Trezentos reais de desconto Mas tem que entrar no link Eu vou deixar aí nos comentários Vou deixar aí na Vou deixar na descrição do vídeo O link Vocês entram aí Se cadastram Eu vou dar trezentos reais para vocês De desconto na compra dessa máquina O importante é vocês lembrar Que essa promoção que eu vou dar para vocês Até o sete do dez Ok Sete do dez Só mostrei um pouco Ela tem muito mais aqui Para mostrar Mas eu mostrei só um pouco Da forma que ela funciona Sem falar Olha para ligar Até o dia sete do dez De dois mil e vinte e três Então entra aí Compra o vídeo Compra a máquina Ganha trezentos reais de desconto Aproveita o cupom Que é só nesse tempo aí Sete do dez Está valendo o nosso cupom Com trezentos reais de desconto Não se esquece Entra e se cadastra Dia sete do dez De dois mil e vinte e três Beleza? Pessoal sabe o que eu achei Eu não sou muito técnico Para falar dela né Mas sabe o que eu achei interessante Olha aqui ó Ela não sai faísca pessoal Sem falar que você corta Com muita proteção Então quem gosta de proteção Além de você cortar Com proteção Ela é uma máquina Muito rápida E ela facilita Para você cortar Com estabilidade Beleza? Então esse é o meu ponto de vista Corta sem ter perigo Corta fácil Com muita proteção E nem faísca faz Show Sem falar que não fica Nenhuma rebarba Beleza? Com muita proteção Corta fácil E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.